Mais uma polêmica envolvendo Assassin's Creed Valhalla e segundo o que a mídia tá falando, né, ou todo mundo comentando, me parece que o jogo não vai rodar 60 FPS e 4K nos consoles da próxima geração. Tem cabimento isso, Calil? Não tem? O que que tá pegando, Ubisoft? Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames e no vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e essa notícia que antes, né, era apenas um burburinho e ao que parece mesmo a Ubisoft confirmou que no momento o game não está rodando nesta performance. Bom, muita gente tá divulgando essa questão, pessoal, já afirmando que não, que o jogo não vai rodar 60 FPS, que será 30 cravado, mas não, galera, não é bem isso não, vamos lá. Ó, e antes de qualquer coisa, pessoal, ninguém tá aqui pra passar pano, tá? A gente tá pra dar a nossa opinião, porque inclusive eu fui debater isso com um amigo meu e ele já mandou pra mim um gifzinho lá de uma menina passando pano na pia. Não, não é isso não. Vamos conversar. Galera, seguinte, uma das promessas da Microsoft pro seu promissor console, né, o Xbox Series X, era que os games rodariam a 60 FPS como padrão. Isso seria o básico, né? Podendo suportar até 120 FPS. Porém, pessoal, depois do trailer mostrado no último Inside Xbox, o título Assassin's Creed Valhalla apareceu na página oficial da Microsoft, como vocês podem ver, né, temos aqui vários detalhes, como o símbolo de otimização no Series X, 4K Ultra HD, beleza, o Smart Delivery, que é, meu, é aquele lance muito louco da Microsoft, onde vamos pagar apenas um jogo, né, caso compremos no One e depois migremos pro Series X. Mas não há nada falando dos famosos frames por segundo, FPS, diferente, por exemplo, aqui de Dirt 5, outro título também anunciado no Inside, e que em sua página mostra exatamente as mesmas coisas que Valhalla, mas... Olha aqui, olha esse detalhezinho aqui, caramba, mano, 120 frames por segundo, velho, esse jogo, aparentemente, aí vai ter o mesmo ou melhor performance, né, no Series X que muitos jogos no PC, cara. Bom, é óbvio que a comunidade começou a questionar, porque, meu, pra nós, amantes da franquia Assassin's Creed, que sempre, meros mortais, jogamos em consoles, cara, os olhos brilhavam ao ver o pessoal jogando no PC o mesmo game, porém, com uma performance melhor, com um desempenho muito mais, né, surreal, cara. A chance de termos isso na geração atual é... é zero com Assassin's Creed, porém, agora não é mais, isso não é mais um sonho, É, a realidade está palpável, porém, depende do estúdio, depende da Ubisoft, porque o console faz. E por conta disso, todo mundo começou a questionar, e aí, cara, e Assassin's Creed e Ubisoft? Vai ou não vai? 160 FPS esse negócio pela primeira vez, vamos jogar nos consoles como a gente sempre quis ou não? Pra desmistificar tudo isso aí de uma vez por todas, né, já que o negócio tava começando a tomar proporções um pouco estranhas, né, bizarras, pra falar a verdade, e ninguém sabia confirmar nada. A Eurogamer entrou em contato com a Ubisoft e obteve deles aí um esclarecimento oficial, pessoal. A Ubisoft disse o seguinte, abre aspas, Atualmente, podemos garantir que Assassin's Creed Valhalla vai rodar no mínimo a 30 quadros por segundo. O game vai tirar proveito de tempos de loading mais rápidos, permitindo aos jogadores ficarem imersos na história e no mundo sem fricções, né, se beneficiar dos gráficos melhorados que são possíveis no Xbox Series X, e mal podemos esperar pra que vejam o belo mundo que estamos criando na impressionante resolução de 4K, fecha aspas. Pessoal, é isso. Só que, ó, frisem duas coisas aqui. Eles disseram, atualmente, podemos garantir, blá, 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 que no mínimo o jogo vai rodar a 30 quadros por segundo. Isso não é um martelo cravado, batido, dizendo que o jogo não vai chegar na nova geração aos 60 FPS, ou mais, enfim. Na verdade, eu entendo, assim, que nem mesmo a Ubisoft sabe afirmar ainda o resultado final do seu produto, o que não é legal, na minha opinião. No entanto, com essa resposta, eu consigo acreditar que até o estágio final, né, até a versão final do game, isso possa acontecer. Nós possamos jogar o game, não na, obviamente, na geração atual, mas sim, quem já estiver com os novos consoles, alcançar aí 60 FPS, ou mais, quem sabe, por um milagre aí, não sei, entendeu? Todo começo de geração, né, é complicado, principalmente pros estúdios. Mas, eu acho que era o momento da Ubisoft mostrar o seu diferencial. Porque, honestamente, né, pelo último trailer, eu não consegui ver diferença nenhuma que falasse, caramba, isso é nova geração, que louco. Não, muito pelo contrário. O que eu vi lá, eu acredito que o meu PS4 Pro roda normalmente, né, então, o diferencial, eu acredito que já nesse início, né, esse lance Cro-Gen, no começo da nova geração, os gráficos, teoricamente, serão bem próximos do que nós temos hoje, o diferencial seria, sim, mostrar uma performance melhor. Isso, com certeza, atrairia muito mais o público, começando de mim, que nunca tive PC e sempre sonhei em jogar nos consoles um game no mínimo 60 FPS. Eu tenho meus colegas, né, que jogam no computador e tal, e quando eu vou na casa deles, eu vejo eles jogando, cara, eu... Eu quase choro, porque o negócio é muito bonito. E eu acho que a Ubisoft, se ela não fizer isso, se realmente ela manter nisso, não conseguir, pra esse jogo, né, pro Valhalla, que é início de geração, Cro-Gen e tal, entregar uma performance maior que 30 FPS, na minha opinião, seria melhor aguardar um pouquinho, né, espera, não precisa lançar jogo agora, dá uma segurada, eu sei que eu tô louco, doente, pra pôr as mãos em um novo game da franquia, mas, se for pra ter uma experiência surreal, espera um pouquinho, um mês a mais, dois meses, sei lá, três meses, não sei, mas, cara, entrega já, com os dois pés na porta, chegando como o primeiro game da nova geração, aí, a 60 FPS, 4K, cravado, bonito, e agradando a todo mundo. Repito aqui, o console suporta? Provavelmente, né, o PlayStation 5 também vai suportar. Vai do estúdio, pessoal, entregar ou não. Será que a Ubisoft... Será não, né? É, pra mim, tá nítido que estão tendo problemas, né, pra desenvolver o jogo na performance que o console permite, senão, nós já veríamos lá no banner, lá também, 60 FPS e 4K. Como não vimos, e pela resposta deles, eles ainda não sabem, né, nos resta esperar. Resumo da ópera, se amanhã alguém chegar pra você, nossa, você viu que Assassin's Creed vai rodar a 30 FPS, opa, já para o cara aí. Não, calma, não é bem assim. Atualmente, né, atualmente, é como o jogo está sendo executado na Ubisoft. Pode ser que até o final da produção, eles entreguem algo melhor. Só vamos descobrir quando o game sair, ou quando a Ubisoft mostrar um gameplay louco, decente, quem sabe agora, no próximo dia 12 de julho, né, que ela já marcou a sua conferência online e tal, mostrando novidades, revelações e tal. Quem sabe eles não me arrebentam lá, mostrando um gameplay rodando em 60 FPS, 4K direto do Xbox Series X, né, ou PlayStation 5, não sei o que vai rolar até julho, mas, enfim, só vamos saber quando partir da própria empresa, galera. Até lá, vamos segurar aqui a empolgação, e pra gente que é dos consoles, né, infelizmente, se eles não entregarem isso, fazer o quê? Vamos jogar Valhalla a 30 FPS, e felizes porque a gente está acostumado com isso, né? Mas, ó, Ubisoft, diz que é 60, diz que é 60. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. O link está na descrição, se quiser conhecer uma página, meu, show filé, pra conhecer mais sobre a lore da franquia, Assassin's Creed Brasil, a CBR está te esperando, assim como o nosso grupo também, lá no Telegram. Aqui embaixo na descrição, você encontra o link pra todos eles, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! E aí